Game Over Recentemente a gente fez a matéria do Central 4. Foi bacana, né? Cara, aquele jogo... Eu não preciso nem falar o que é o jogo. Todo mundo sabe que é bem maluco, né? É um jogo destrutivo, você acha? É destrutivo. Cara, eles fizeram um DLC chamado... Elements of Destruction no Central 4. Agora sim o negócio é destrutivo. Agora sim tá muito mais destrutivo, cara. Tenho certeza disso. Vamos ver o pedacinho. E foi lançado o DLC. Já é um DLC do Central 4. Que foi lançado aí em agosto de 2013. Olha só. Se já não bastasse esse monte de destruição por todo lado do jogo. Ele chama Elements of Destruction. Que vai colocar algumas coisas de fogo e explosão dentro desse jogo. Cara, olha só. Vai ter alguns poderes que os personagens vão desempenhar. De simplesmente fazer os seus inimigos destruírem e explodirem. Também tem esse pisão aí. Que você vai fazer também com que todo mundo na sua volta se destrua. Então, como o nome já diz, esse DLC vem trazer mais elementos de destruição pra você. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri